O vento rebolar, rebolando até o chão Vem contraindo Da emoção, com a mão no joelho Vai descendo até o chão É os agregados Pode entrar a próxima, por favor Oi, bom dia Bom dia, e aí? Tá sentindo pedra aí, você já viu aqui, eu mutinei Não resolveu os remédios Mas vai ser a solução, tá com uma injeção Não, resolveu a injeção, toma assim Deve me ter essa, minha Não, calma Calma, calma Calma, calma Calma mulher, calma Você tem que tomar injeção, não vai pro seu bem Não, não, calma mulher É pro seu bem É pro seu bem Calma mulher, calma Mas você é só injeção, tem de lá Vai ser só injeção Calma, calma Calma, calma Próximo, pode entrar por favor Doutora, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu tenho coragem de ter apê Porque a sua tinha uma tecla diabética Ela teve que cortar uma perna E depois eu não sei Calma, eu não sei o que é nada disso não, meu Deus Eu tô muito nervosa, não sei o que aconteceu Vai que tem alguma coisa aqui, outra coisa aqui Não se preocupe, deixa eu abrir Não, não se preocupe não Pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora Nosso Pai Tá bom, tá bom Vai dar tudo certo Você vai ver, você vai dar tudo certo Pelo que eu tô vendo aqui Pelo amor de Deus, eu sabia que era diabético Eu sabia, eu tinha certeza Pelo amor de Deus, eu vou cortar minha perna Gases, gases Moço Moço Moço, eu não gaste Vou atender agora os do SUS Pode entrar Oi, bom dia Seu nome, por favor José Ricardo Ribeiro dos Santos Idade? 32 anos 32 Não, o que você tá sentindo? Peraí que eu vou chamar a maninha, viu? A maninha tá ali, viu? Vou chamar ela Mãinha! Oi, meu filho Cheio, cheio Oi, doutora É seu filho, de 32 anos É, meu filho É vergonhoso, que só Esse menino O que ele tá sentindo? A mulher tá colocando a janela Meu Deus A janela A senhora sabe que aqui é pediatria, né? Eu sou pediatra, né? Ela é um neném ainda Ela é um neném É meu bebê, né? Meu bebê Tem 22 anos Não sei o que eu posso fazer com ele Eu não sou especialista, né? É melhor ser um médico geral, né? Não, eu não vou ser que você é pediatra Você não é um bebê ainda Eu sou um bebê Eu só tenho 32 anos Tá muito péssimo, é maior do que nós Eu só tenho 32 anos Eu sou um bebê Você é um bebê É um bebê de mamãe Ainda, né? Gostosinha, mamãe Mas, princesinha Eita, eu já vim trazer as coisas Doutora, aqui minhas fezes Tá esquecido Eita, ele pediu 22 anos Tá esquecido Tá certo Tchau, tchau Muito bem, tchau Bora, tem o próximo A trazer as coisas Pra gente Olha, não vai Trazendo um bombeito O que é isso? A minha festa Mulher, num potinho Mulher, num potinho Mulher, num paga desse jeito Tá aqui mesmo Pra cheirar Não, por favor Não abra não, por favor Cadê a urina, hein? O pipa tá aqui É um minxado de pipa De pica Nenhum coisa É um minxado de amarelo Mas, uma pessoa Coisa desse jeito, hein? Nenhum animal Oxe, meu, velho Minha festa Falada menos Basta do que? O cara é muito É muito É muito É que eu estou É tão grande O cheiro Tá demais Tem que eu fazer um exame Dessa aqui Vem vovô passar entregando Pro povo E sair, hein? Fazer um exame Minha filha Mulher, num potinho Assim, ó Num potinho Assim Mulher Eu cago É de rombo É de rombo Isso é incórdia, mulher Não, isso aqui Não posso aceitar Isso aqui, não E o pipa É zoado Estão chegando ali Tão de minx, mulher Eu sei Você pode ir Fazer um exame Vou tratar do meu minx Eu quero Do meu minx tratado Viu? E eu vou embora Não, eu vou deixar Essa pica E a senhora A vixinha Vou embora Próxima Pode entrar Oi, bom dia Bom dia, doutora Bom dia Eu quero que você me analisasse Quanto mancha Mancha Não sei o que é Mancha, deixa eu dar uma olhada Pode ficar tranquilo Isso aqui é apenas muriçoca Mas um repelente bom Não, 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 doutora Não, não Isso aqui é tipo um bactério Um fungo Não, isso aqui é só muriçoca mesmo Só os manchinhos Não, não Não, não É como vem do tumor Que vem do fungo Da bactéria Aí eu peguei essa mancha Eu tenho certeza que é Eu pesquisei No Google No Google Eu pesquisei no Google Deu isso aí Ele disse isso tudo É a mim Disse Disse que vai espalhar Pela parte toda Do meu corpo Vem pelo Google Diretamente É com certeza É tumor É tumor Não tem pra onde correr É tumor Isso aqui não é tumor É tumor É tumor Diz que é do sangue O sangue da glutinina Que se junta E o que é que tu vai fazer aqui Se tu sabe o que é tumor Mulher É o Google que me disse Se for o Google que me disse Tudo eu peço pro Google Tá rebolando bem Arrasou